E chegamos ao fim, pessoal, dos exercícios da corda Ré, em termos de leitura. Vamos sofejar aqui as notas, da mesma forma que eu falei no vídeo anterior no exercício 6. Se vocês julgarem necessário fazer o sofejo do ritmo, faça, tá bom? Depois sim, faça o sofejo junto comigo aqui das notas. Valendo! 1, 2, 3, 4, Ré, 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 Ré 1, 2, mime, mime, ré, 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 1, 2, fa, 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 ré, 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 1, 2, 3, 4, ré, 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 pa, fa, pausa, mime, sol, 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 mime, pausa, fa, fa, ré, 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 pausa, fa, fa, mime, sol, 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 pausa, mime, fa, fa, ré. E assim terminamos os exercícios de solfejo, dos exercícios da corda Ré. Utilizando os dedos aí nessa corda para produzir o som diferente, tá? Lembre de solfejar bastante antes de tocar. Até mais!